Nossa equipe acompanhou hoje pela manhã os bastidores da Masterclass com o cineasta norte-americano. Pois é, a luz quase apagou, as cortinas se fecharam e agora Coppola. Você viu que a gente divulgou que teremos uma entrevista exclusiva com o Francis Ford Coppola, que está aqui em Curitiba, para divulgar o seu novo filme, mas ele quebrou todos os protocolos possíveis. Ele quase dirigiu um filme em tempo real. Então, a palestra aqui no Guaíra se estendeu mais do que deveria, do que estava previsto, e ele saiu como um raio para o Palácio Iguaçu, para outros compromissos. Nossa equipe esteve aqui na manhã toda, nessa expectativa, uma entrevista que seria histórica, mas faz parte. Bom, a gente esteve pelo menos um pouco mais perto de Francis Ford Coppola. Lembrando que Megalópolis, o filme estreia hoje aqui em Curitiba, é inspirado na cidade e diz que ele vai dar mais rolezinho por aí, viu? Na Rua 15, já tirou foto no tubo do Ligerim. Esse é Coppola, sempre imprevisível, seja nas suas entrevistas ou não, ou seja nos seus filmes. A Masterclass de Francis Ford Coppola estava marcada para as 10h30 da manhã, mas às 8h30 já havia gente na fila esperando para ouvir os conselhos e dicas do diretor de O Poderoso Chefão. Um deles foi o estudante de cinema Matheus Gomes, que até se arriscou numa pergunta para o cineasta. Perguntei para ele se ele mudou o jeito de fazer filmes e de escrever durante todos esses anos de carreira dele. Ele falou que sim, que tudo vai mudando conforme você vai amadurecendo também. Ele deu exemplos de ópera, de outros filmes, falou muita, muita coisa, até agora mesmo. Foi o Zonzo, assim, de ter falado com ele e tal, que deu até uma confusãozinha, que tinha gente querendo levantar para falar também. Ele tipo, não, 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 ele que está ali, ele ali, ele ali, responde ali. Aí eu fiz a pergunta para ele. A presença de Copola em Curitiba movimentou toda a cidade da mesma forma como ocorreu em 2003, quando da primeira vez do cineasta por aqui. Um Guaira lotado de estudantes, cinéfilos, jornalistas e de representantes da classe artística celebraram as palavras, o humor e a boa disposição do senhorzinho de 85 anos, um dos maiores diretores de todos os tempos. A entrevista exclusiva, infelizmente, não rolou, porque Copola resolveu dirigir os seus próprios atos, nos lembrando de que a vida, assim como o cinema, às vezes precisa ser imprevisível. Go, now.